No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como ganhar dinheiro no Fortuny Habit com uma banca baixa. Essa plataforma aqui, pessoal, eu escolhi ela porque ela é excelente para quem quer utilizar uma banca baixa, entendeu? A maioria dos vídeos aqui no canal é feito com R$2.000, R$30.000, R$5.000, né? Que são as plataformas que eu utilizo aí para ganhar dinheiro no meu dia a dia. Porém, muita gente quer, ah, sabe, faz aí um vídeo com as plataformas para poder começar com a banca menor. Então eu estou fazendo uma banca pequena, tá? Então assim, você vai começar com uma banca pequena, vai aprender como você cresce ela, exatamente como eu fiz quando eu comecei, e aí você chega a um patamar que você está ganhando R$100, R$150 por dia, ou chegar também aonde eu cheguei, que tem plataforma aqui que eu ganhei mais de R$500 por dia, viu? Mas você começa de baixo, tá? Eu também comecei de baixo. Então eu vou ensinar vocês exatamente como eu fiz. Então se você não é inscrito no canal, gosta de ganhar dinheiro na internet, já se inscreva aí, ative o sininho das notificações. Bora lá e bora ganhar dinheiro. Galera, bora lá então, né? Veja que eu estou com um saldo aqui de R$156,20, ou seja, uma banca pequena. Se eu estou com uma banca pequena, eu vou começar com apenas R$0,50, ok? Então eu vou ligar aqui o modo turbo e vou colocar aqui, vou colocar 30 rodadas, ok? No decorrer aqui eu vou explicando, caso você nunca tenha visto esse tipo de joguinho, essa plataforma, você não conhece, eu vou explicando para vocês como que funciona, tá? Aqui é o seguinte, ele tem que dar uma sequência de 3 aqui para mim ganhar. Ó, e pode dar várias sequências, viu que deu muitas sequências ali? Pode dar uma sequência na diagonal, olha aí, pode dar uma sequência em V, ou então em forma de um chapéuzinho, tá? Qualquer uma dessas sequências dá, ou sequências múltiplas, como vocês estão vendo aí agora, entendeu? Dando várias sequências múltiplas, isso é bom. Cada objeto dá um valor diferente, viu? O que dá mais dinheiro é esse aqui, ó, esse coelhinho que fica dentro de uma bacinha aí, ó. Ele é o que dá mais dinheiro, ó, tá vendo esse coelhinho? Olha aí, ó. Olha isso, galera. Ó. Caramba, 15 reais. Olha para onde meu saldo foi. Top, né? Então, é isso porque eu estou fazendo com 50 centavos, galera. A banca é pequena, claro, né? Então, eu não vou fazer com valores muito altos, entendeu? O yield, ele é tipo de coringa, tá vendo? Apareceu esse aqui, então esses dois, completa esse, tá? Se aparecer 3 yield, aí eu mega ganho, entendeu? Tem outro também aqui, ó, que aparece. Veja que vai aparecer umas cartinhas com os números, ó. Apareceu 2 aqui, tá vendo? O que são essas cartinhas? Se aparecer 5 delas, aí eu tenho lucro. Soma o valor de cada uma e eu ganho o valor na soma total. Mas tem que aparecer pelo menos 5. Pode aparecer mais assim, ó. Se aparecer mais, melhor ainda. Ó, apareceu 4, eu não ganhei. Se fosse 5, teria ganhado, entendeu? Olha aí, olha aí. Olha a quantidade de sequências. Foi 1, 2, 3, 4 sequências ali. Viu? Então, o legal do Fortune Rabbit é esse. Ele dá muitas sequências simultâneas, viu? Por isso que eu tô gostando muito mais dele do que do Fortune Tiger. Mas isso aí é uma questão de gosto também, tá? Eu acho que ele dá uma grana bem legal. Quem vai acompanhando os vídeos aí do canal, os vídeos que eu tô fazendo com banca alta, banca de 30 mil, banca de 2 mil, tá vendo aí? Então, agora o que eu tô fazendo com a banca baixa, né? Porque eu sei que é a realidade das pessoas. A pessoa vai ter que, ah, Saf, faz aí com uma banca baixa. Então, eu estou fazendo aqui, tá? Então, beleza. Será meu gato aqui da frente. E vamos lá, né? Então, o objetivo aqui é ganhando aí uns 10, 15 reais de lucro referente à banca. Ou seja, 15 reais de lucro seria 10% da banca. É um lucro muito alto, né? Mas dá pra ganhar mais? Dá. Tem vezes que dá. Teve uma vez que eu ganhei, foi 240 reais fazendo com 50 centavos, galera. Tem o vídeo aqui no canal. Tem ele aí, tá? Vamos ver. Isso aí que aparece, você viu o quê? Quando acontece isso aí, significa que talvez eu possa ganhar 8 rodadas. Às vezes eu ganho, às vezes eu não ganho, ó. Tá vendo? Apareceu, eu não ganhei as 8 rodadas. Essas 8 rodadas, ele vai rodar as 8 e eu não pago nada pra elas. Ó, tá vendo aí, ó? Viu que apareceu mais de 5 cartinhas? Então, somou, tá vendo? 10 e 50. Legal, né? Top, top. Isso aí. Então, quando eu ganho essas 8 rodadas, é ótimo. Por quê? Porque aí, cada rodada eu não pago e vou ganhando dinheiro, ganhando dinheiro. Muito legal. Então, vamos ver aqui, né? Essas 8 rodadas, é interessante a gente buscar ela, que ela dá uma grana muito boa. Ó, viu? Feu 4 cartinhas. Então, mais uma somava o valor de todas. Eu poderia estar fazendo com 1 real? Poderia. Porém, é mais arriscado, porque a banca é baixa. Tá? Mas, dependendo aqui do que for, do que eu ganhar, eu vou subir pra 1 real. Ok? E aí, eu vou subindo o valor gradativamente. Eu não fico fixo no valor só. Entendeu? Eu fico mais assim de início, exatamente, pra poder ter uma segurança. Então, vamos acompanhar. Olha isso, galera! 12,50. Olha que top. Eu vou deixar o mó tubo aqui desativado, pra vocês verem. Olha pra você ver como que é a sequência. Olha, vendeu várias sequências ali agora. Ó, agora não deu nada. A cenourinha paga pouco. O coelho paga mais. Entendeu? Essa bolsinha de dinheiro paga muito também. É, tá vendo? A cenourinha paga pouquinho, ó. Você viu que deu várias sequências ali pra dar 50 centavos. Tá vendo? Então, a gente tem que torcer pra cair. No caso, né? É objetos que vão pagar mais. Ó, beleza. Ganhei as 8 rodadas. Vamos ver agora, hein? Será que agora já vem um lucro legal aí? Vamos ver. Ó, caiu 1, não ganhei. Beleza. Não tô pagando as rodadas. Tem que cair pelo menos 5 cartinhas. Ó. Ó, até o momento, nada. Ó, caiu 2 de 5, né? Mas não caiu 5 cartinhas. Agora já caiu 5. Vamos ver. Ó, soma tudo. Ó, 1,75. Vamos ver. Só 2. Essa é a última rodada. Beleza. 1,75. Foi pouco. Foi pouco, mas... Deu pra vocês verem como que funciona, né? Vou ligar o modo turbo. Continuar aqui com os 50 centavos, né? Dependendo. Como for, na próxima eu já aumento. Então, dependendo. Às vezes pode cair cartinha ali de 50 reais. Aí cai 5. Aí dá um lucro legal, entendeu? É isso aí. Olha, ó. Esse é o mega ganho. Significa que dá 10 vezes o valor. Então, 50 centavos você ganha 5 reais. Legal, né? Se fosse 1 real, ganhava 10. Beleza. Ó, o outro mega ganho. 5 reais, ó. E veja o saldo vai subindo. É isso aí. 75 centavos. Vamos ver. Não ganhei as 8 rodadas. Para a banca pequena... Olha isso, galera. Poxa, viu aí? Ó. Tá indo, tá indo. Para a banca pequena, essa plataforma aqui, na minha opinião, é melhor. Tá? Então, lógico, todas que fazem com banca alta, também dá para fazer com banca pequena. Só que nos textos do dia a dia, como eu tenho bastante experiência, eu acredito essa aqui ser melhor com banca baixa, tá? Então, veja o que eu estou fazendo com o valor baixo. Então, olha lá. Ainda não deu um lucro considerável? Olha aí. 3,75. Porém, né? Eu também não estou ficando negativo. Então, o importante primeiro é você preservar o seu capital, para depois você pensar no lucro, tá ok? Então, a gente está preservando o capital aqui, né? Buscando aqui algum mega ganho grande. Se não vier, vai subir o valor, buscar um mega ganho, né? Com valor maior, obviamente, né? Que o lucro é outro. Tá vendo? 5 reais, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha. Opa. Nossa, olha aqui. Mas na vertical não dá nenhum ganho, né? Só na horizontal. Olha isso. 4,75. Às vezes cai a cartinha de 25,50 reais. Aí sim a gente tem um lucro legal. Olha, caiu de 10. Opa, 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 opa. Olha ali, caiu uma de 10 e outras, né? Vamos ver quanto que vai dar. Vamos ver. 15,75. Olha o meu salto. Foi 168 já. Tá vendo, galera? Vai subindo gradativo. É isso aí, ó. Então, se não der ganho, aí o salto volta um pouquinho. Olha aí, galera. Foi para 170 já. Boa. Nossa, faltou só uma, hein? Eita, nós. Opa, será que eu vou ganhar as 8 rodadas? Ih, não ganhei isso. Hum, caramba. Tá bom, tá bom. Vamos continuar com os 50 centavos. Eu vou achar que tá legal. Tá legal aqui. Vamos ver. Nossa, ali. Se cai mais uma, hein? Caramba. Eu não vou ficar com expectativa, não. Se ganhar as 8 rodadas, ganhou. Tá vendo? Parece que a gente fica na expectativa, acaba que não ganha, nem frustra. Então, vamos deixar rolar aí. Agora, me dá a sua opinião. Comenta aqui abaixo. Você faria com quantos reais? Uma banca de 150, quanto que você faria? Ó, ganhei as 8 rodadas. Comenta aqui. Quanto você faria? Você faria com real, com 10 reais, com 5? O que que você faria? Comenta aqui que eu quero saber. Tá? Vamos trocar uma ideia aí e tentar entender mais. Ó. Beleza? Até o momento nada. Vamos ver. Olha, cai uma de 10, hein? Tem vezes que todas as rodadas caem 5 cartinhas e todas dá dinheiro. Agora aqui, é a segunda vez que acontece e não tá caindo muita coisa. Olha ali. Eita, será que não vai dar nenhuma? Vamos ver a última. Bom, a última já deu alguma coisa, né? Vamos ver quanto que foi. Beleza. 6 e pouquinho. Tem vezes que as 8 rodadas caem 5, 5, 5. Galera, e dá assim. É 100, 200 reais de lucro. Top demais. Mas nem toda vez acontece. Claro, né? Por isso que a gente tem que trabalhar com segurança. Beleza. Vamos embora aqui. Mais 30. Vamos ver. Já tem 10 minutos que nós estamos no jogo. Mas tá bom. Tá tranquilo. O saldo não tá muito negativo. Tá pouquinho. A gente tá mantendo ali um valor legal. Isso aqui é importante, entendeu? Você trabalhar com segurança, tá? Tem gente que já é mais agressivo. Por isso que eu quero que vocês comentem aqui. Você é mais agressivo? Você chega, taca valor alto ali, entendeu? O que você faria? Vamos ver. Faltando algumas rodadas. Ok. Vou subir o valor agora. Agora, 30 rodadas seria 30 reais. Porém, eu ganho dinheiro no meio dessas rodadas. Então, o cabo aqui não fica 30. Entendeu? E se der mega ganho, eu saio no lucro, né? Olha ali. Quase, hein? Você dá aquela quantidade de mega ganho, hein? Isso é top. Olha aí, olha aí. 12 reais. Tá vendo que os ganhos já aumentam? Com o real, os ganhos já aumentam. Porém, você vê o saldo ficando um pouco mais negativo. Normal, tá? Então, essa é a diferença. Você fazer com um valor pequeno e com um valor mais alto. Beleza. Vamos rodar mais 30. Tá vendo? Com um valor maior, como é que o saldo fica mais negativo? Ó, 4,50. Não ganhou as 8 rodadas. Boa, agora ganhou. Então, agora com o real, as cartinhas que vão aparecer são valores maiores, né? Então, a gente tem que torcer para cair sempre 5 cartinhas nas rodadas. Ó, faltou uma. Ó, olha aí. Já caiu de 10 reais, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Opa, caiu outra de 10 ali, ó. Ó, que top. E tem essa rodada e tem mais uma. Essa é a última. Ou seja, para cair. Ó, não caiu. Beleza. Mas, deu um lucro considerável. Olha lá. Que dá um mega... É, mega win. Então, big win, né? Mega ganho. Então, voltando para o saldo que a gente estava. Legal. Né? Então, isso proporciona para a gente julgar mais. Entendeu? Isso aí. Ó. Vamos ver. Vamos ver. Então, às vezes cai cartinha de 20, 50 reais. Nossa, aí é legal para caramba, né? Aí, ó. Percebe que dá um mega ganho. Aí, você vê o saldo aqui, ó. O saldo acaba subindo, né? Porém, aí você vai queimando as rodadas. Ele desce um pouquinho. Depois dá um mega ganho e sobe. Entendeu? Então, fica variando. Mas, tem hora que dá mega ganho. Que aí, você ultrapassa o saldo que você estava. É onde você fica no lucro. Entendeu? Então, só acompanhando aí. Então, olha aí. Esse é um mega ganho. Então, 10 reais. Está vendo? Ah, se tivesse colocado de 50. 500 reais. É isso aí, galera. É 10 vezes o valor que você colocou. Então, é bem legal, né? Fazendo assim. Tem vídeos aqui no canal fazendo com valores maiores. Tem muitos vídeos. Olha isso. Opa. Vamos ver o que vai dar agora. 26 reais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pausar. 155. Beleza. Tá. Ainda não estamos no lucro. Né? Ainda não estamos no lucro bom que eu queria, né? Na verdade, até o momento agora está negativo. Então, deixa eu rodar aqui mais 30. Vamos ver. Dando mega ganho agora, aí já sai no lucro. Tá? Então, eu poderia ter parado quando estava com 170? Poderia. Normal. Mas, né? O intuito aqui desse vídeo, ele é mais educativo. Não é buscando um lucro muito grande. Mas é mais educativo para você entender como que é trabalhar com a banca pequena. Agora tem 15 minutos que eu estou jogando. Opa. Ganhei as 8 rodadas. Vamos torcer agora para cair cartas altas. Beleza. Já foi 12,50. Vamos ver. Costuma também completar o quadro todo. Completou tudo, galera. Aí, o que você ganha é multiplicado. Nossa, caiu uma carta de 50, hein? Caramba. Ó. Ó, ó. Olha aí. Nossa. Que top. Que top. Nossa, uma de 20, hein? A última. Beleza, galera. Lucro. Bom. Lucro bom. Chegamos aqui. É um valor legal. Beleza. Olha isso. 42,50. Top demais. Deixa eu já pausar aqui. 179,10 reais. Aqui, ó. O saldo total. Deixa eu ver quanto que eu estava para a gente ver o lucro. Eu estava com 156,20. Então, menos 179,10. Total, 22,90 reais de lucro. Praticamente, 23 reais de lucro, né? Top, né, galera? Eu acho um lucro muito bom em se tratando de uma banca pequena. Então, agora vocês entenderam como me comporto em relação a uma banca pequena, viu? É assim que eu faço. Essa plataforma aqui, o bom dela, que ela paga muito rápido, galera. É de 5, 10 minutos voltando na sua conta. Mas ela pede até 24 horas para pagar. O link para você fazer o cadastro nela está no primeiro comentário fixado. Está escrito o link de cadastro. Você vê que uma página é semelhante a essa. É só você enrolar aqui para baixo e clicar. Cadastro. Pode usar no celular e no computador funciona igual nos dois. Para fazer o saque é simples. Aqui, primeiro, eu estou na parte de depósito, tá, galera? O mínimo de depósito da plataforma, bem top. Apenas 10 reais. Por isso que eu falo. Legal, né? Geralmente, o mínimo é 20, 50 reais das plataformas. Esse aqui é 10. Então, se você quer trabalhar com uma banca pequena, top demais, né? Mas se você decidir fazer o depósito, faça por sua conta e risco, ok? Aqui, para sacar, você clica em retirar. Já estou aqui com o saldo, 179, né? Meu Pix já está cadastrado aqui, está apagado. Você seleciona o Pix e clica em próxima etapa. E olha aqui que legal, galera. O saque pode ser de 1 real até 9 mil, 900, 10 mil reais, entendeu? Então, observe que o mínimo de saque dessa plataforma é muito baixo. Lógico que, para ser bem sincero, eu não tentei sacar 1 real para testar se realmente é esse mesmo. Mas aqui, 10 reais você já pode sacar também 1 real. É lógico, né? Eu gosto de esperar juntar um valor maior para me sacar 50 reais, que eu acho um valorzinho mais legal para fazer saque, né? Então, você coloca aí o saque, clica em confirmar e pronto, cai no seu Pix bem rápido. Plataforma muito top foi lançada esses dias, galera. Então, é isso aí, ó. Trabalhando com banca pequena. Acompanhe o canal que eu vou mostrar mais vídeos dessa plataforma e a gente vai crescendo essa banca aqui. Então, se você quiser ir acompanhando, pode ir acompanhando também. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Um abraço e falou!